Joga aqui pelo lado. Assim, eu tinha uma característica diferente, tá? Quando jogava em outros clubes, até chegar no Paraná, se você for buscar o histórico, eu não ficava centralizado, né? Eu fazia muito as diagonais, né? E vinha de trás. Mas fosse um segundo atacante. Isso, quem jogava de nove mesmo era o Reinaldo, que foi artilheiro do Brasileiro, jogou no Atlético Mineiro, tudo, né? E aí, daí, eu fui vendido pro Japão. Aí, quando eu cheguei no Japão, eu trabalhei com o Joel Santana. E aí, o Joel Santana falou comigo assim, olha, eu trabalhei com grandes atacantes na minha vida. E um deles é o Romário. Ele falou assim, ó, escuta o que eu tô te falando que eu vou fazer você se tornar um grande atacante. E aí, eu lembro que quando acabavam os treinamentos no Japão, ele botava um... tipo uma camisa pendurada no cantinho aqui, outra ali, e botava um cone no canto aqui e no outro. Fazia muita finalização, fazia muito trabalho de posicionamento de atacantes, tudo. E aí, eu fui artilheiro do campeonato lá no Japão com o Joel Santana. Aí, eu venho pro São Paulo, eu achei que ia ser tudo meio maravilha, né? Mas no São Paulo, tinha Aloysio. Aloysio gigante, forte pra caramba. O que Aloysio cavava de falta pro Rogério bater era absurdo. E aí, um clube totalmente montado, com uma estrutura, uma realidade totalmente diferente que eu vinha no Japão. Até o período que eu precisei passar pra me adaptar, né? O estilo de jogo do São Paulo, não foi fácil. Mas aí, chegou um momento que eu não tava conseguindo jogar. Eu falei, cara, se eu não me reinventar aqui, eu vou ser mais um que vai passar no São Paulo aqui, seis meses e o São Paulo vai mandar embora. Embora eu tinha três anos de contrato. Vai emprestar, vai sair fora de mim. Vai me mandar pra outro lugar. Aí, eu tinha um treinamento que a gente fazia muito, né? Que era um campo reduzido, a bola não tinha lateral, não tinha nada. E o pau quebrava. Quem não jogava no outro dia, cara, era um reduzido que... Era uma loucura. E aí, tinha reace com o negão, né? Pô, forte pra caramba e... Dava cada trombada em mim. E eu falei, pô, comecei a trombar comigo, comecei a ganhar confiança. E aí, eu falei assim, só tem um jeito de jogar aqui. Eu vou olhar aqui, o Aloysio. Aí, eu olhava o Aloysio jogando. Pivô, abrindo o braço pra um lado, pro outro, cavando falta. E o Rogério sem nem amando, porque cavava falta na entrada da área. O Aloysio pegava e... Aí, eu comecei a treinar em cima disso. Procurei melhorar nessa característica. No pivô, né? No pivô. Só que eu tinha um diferencial. Se ela vem pra eu girar pra esquerda, eu batia bem com a perna esquerda. E pra direita também. Então, além de eu conseguir proteger, eu finalizava pra qualquer um dos lados. E aí, foi onde eu comecei a crescer. Buscar meu espaço, tudo. E eu procurei trazer isso pro resto da minha carreira. É isso. Você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte. Não deixa de se inscrever aqui no canal. deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.